7 horas e 34 minutos, vai mandando mensagem, DT86-2107-3003, 2107-3003. Agora vamos trazer informações pra você de que o governo, a Prefeitura de Teresina fez ontem o lançamento da quarta etapa do plano de arborização da capital. A gente vai conferir os detalhes com a nossa repórter Solange Souza, que participou do evento. 899 páginas. Um planejamento completo para a preservação das áreas verdes e nascentes em Teresina. Esse é o plano diretor de arborização, definido ainda em 2015, que agora chega à quarta etapa. Vão ser investidos quase 700 mil reais nessa nova fase. No universo de 20 anos nós queremos que todas as áreas verdes, as praças públicas, todas as regiões norte, sul, sudeste e leste, estejam mais de 1.400.000 mudas em Teresina. E tudo isso vai ser um próprio de nós, para que nós possamos acompanhar e monitorar pela Secretaria de Ambiente, todos os analistas de Texas. Para 2024, vão ser priorizados a formação de corredores verdes nas principais vias públicas, proteção das áreas no entorno da capital, definição e planejamento de um novo processo de arborização para a cidade. Então, foi uma proposta da Prefeitura de a gente fazer um estudo mais completo, mais profissional, contratando empresas com pessoas especializadas, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, para que eles fossem a campo fazer um levantamento de toda a arborização de Teresina. O plano é necessário para garantir que a arborização seja realizada de forma ordenada e estruturada. A CODEVASF é parceira do município na elaboração do plano. Então, está sendo identificado que árvores plantar, quais têm aptidão, quais árvores nós temos nativa na nossa região. Foram identificadas árvores, plantas, que estão doentes ou muito velhas, que precisam ser retiradas, que causam transtorno na urbanização, caem por cima de fios. Então, tudo isso foi feito nesse plano que a gente está entregando agora. Através disso, nós vamos conseguir o quê? Mais equipamentos, investimentos para a cidade de Teresina, que são de carro-pipo. Nós estamos já atrás de emendas parlamentares, do senador Marcelo Castro e do deputado Castro Neto. Tudo isso é muito importante para que Teresina continue a cidade verde. Horas e 36 minutos, esse trabalho de identificação de nascentes, de mapeamento de plantas que são nativas da nossa região de Teresina, da região do Piauí, é importante até mesmo para que políticas públicas sejam feitas no presente e no futuro. Obrigado. Obrigado.